Salve galera, tô com o Clássico Palantina Areco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui ó, super, hiper meca invasão, beleza? Vou estar utilizando aqui ó, postas de peixe, tá? Que ele faz menos barulho na invasão Que vai me ajudar demais agora lá, tá? Deixa eu comer aqui E olha aí galera, a gente tem esse efeito aqui maravilhoso, tá? Temporário durante 10 minutos aí, que nem tava ali, 9h53 parece que... Opa, tem coisa errada aqui, hein? 9h53, temporário? Ah, tá, tá, beleza? Tá certo, tá certo, beleza? Então vamos lá galera, tô levando dois C4, machadinhas aqui Não tô levando arma porque a gente vai conseguir arma lá E o Cachoro, né? Ele vai junto comigo Deixa só eu ver se tem garrafinha de água aqui, cara Que eu vou precisar ter uma moto lá, galera É, deixa eu pegar as garrafinhas aqui de água aí, vamos lá E olha aí galera, base fantasma, tá mano? Eu ensinei em live como que faz pra você verificar a layout da base fantasma, né? É só pesquisar no YouTube, mano, coloca lá base sem nome, base fantasma E vai aparecer várias bases assim, galera, que não tem o nome, né? Aí você entra aqui, ó, você vê o layout dela Se for a base que você pegou, né? Você cola a pasta, volta lá, pega os itens na sua base E vem invadir, né galera? Olha aqui, ó, a gente já chegou aqui na parte de cima Eu vou estourar aqui o C4 rapidinho, né mano? Pois a gente não tem muito tempo, né? A moto, ela tá lá na parte de baixo, ó A gente vai contar aqui um Se você pegar essa base, eu vou mostrar os melhores baús aqui pra mim É... eu vou deixar também, vou ver se eu deixo no link É... sendo que vai ter a playlist de invasões aí, tá? Que eu tenho o vídeo mostrando essa base toda E na live também eu mostrei a base toda Eu vou ver se eu deixo no final, galera Eu acho que eu vou baixar essa live, vai ser boa Eu vou baixar essa live e no finalzinho eu deixo mostrando todos os itens da base, tá? Certo? Só que aqui eu vou pegar só os melhores baús pra mim, tá, galera? Vou fazer o Bug da Morte Infinita também, ó Um, dois, três, quatro Bug da Morte Infinita ali é secreto, tá, galera? Entra nos grupos e pede o link aí, tá? É... gostaria do Bug da Morte Infinita Ou você entra no grupo do Discord, beleza? E vai entrar na parte de avisos, certo? O grupo do Telegram também você terá acesso Tá, então eu já peguei essa daqui, galera Por isso que eu não trouxe a arma, tá vendo? Eu já utilizo dessas aqui Eu tô com a roupa nova da Militar Porque eu tô... Quem tá utilizando a Ramba aí também, né, galera? Tá sobrando bastante roupa É, até pegar a mais fraca Mas, cara, não tem roupa, cara A mais fraca é a da Militar, né? Então imagina Fazer a eliminação deles aqui E vamos pegar esses primeiros baús, tá, galera? Ó, esse aqui foram os itens que a gente pegou agora, né? Vamos quebrar esse daqui agora Olha aí Tô com a... Ó Olha aí, galera Sucesso, não? Certo? Já posso... Já podemos já colocar coisas lá na moto, ó Vamos fazer quebrar esse bolo aqui também Poderia estar utilizando o Autocuro Esqueci de colocar, tá? Mas não tem problema, não Fazer a eliminação aqui da Horda de Zumbi Mano, considere também deixar o likezão Pra fortalecer, tá, galera? Lá no grupo do Facebook Você também tem acesso aos links, tá? Telegram, que nem eu comentei Porém, lá no grupo do WhatsApp É o mais fácil, né? Discord também, né, galera? Mas eu mesmo não gosto muito de estar Utilizando o Discord É, agora vamos quebrar É... Essa daqui Pra esse bolozinho aqui, beleza? Cabe aí Pronto, a eliminação realizada com sucesso Já temos mais Glocks aqui, né, galera? Mais coisas Aqui eu não vou querer não Vou deixar pra trás Trouxe muita machadinha, mano Não pensei que ia gastar mais Acho que são sete baús Esse daqui também, tá, galera? Ó Olha Eita, nós voltamos, peru Aqui eu tô precisando de couro Por isso que eu vou abrir esse baú aqui, tá, galera? Ó, este E esse baú aqui também, tá? Beleza? Eu acho que são sete baús que eu contei Então tem um É... É... Quatro, né? Supi E três ali Sete baús, tá, galera? São sete baús aqui que eu pretendia Dar abrindo Ainda sobrou mais espaço, hein? Aqui Deixa eu colocar aqui Pra gente poder tá quebrando outro baú Beleza Isso que eu usei a aposta de peixe Que ajudou bastante, né, galera? Pronto Pra terminação do Darkzera Tá cansado Pronto Foi feito a abertura de todos os baús, assim Que tem os itens bacanas, né? Deixa eu ver se eu abro mais um baú aqui, galera Tem mais um baú aqui embaixo, galera É... Esse daqui, ó Acho que eu acabei de ver, tá? Eu vou fazer o seguinte, mano Pra esse vídeo não ficar muito longo Tá? Ó, então temos mais glocks aqui Pra esse vídeo não ficar muito longo, galera Eu vou deixar o link da live, tá? Ela vai tá... Eu vou colocar um minuto É... Pra você poder tá assistindo a invasão Eu colando pasta, tá? Que aí fica mais fácil Então se você quiser ver todos os itens aqui da base É lá, mas só que vai ter uma... 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 É... Vai ter pouca coisinha A katana Que eu acho que tem uma barra de aço Vamos abrir essa daqui também, tá, galera Eu vou fazer o bug da morte infinita aqui, ó 92 Isso, tem uma barra de aço aqui também Por hora, então, eu vou acabar Aqui Tem bilhete verde aqui, tá, galera Um monte de bilhete amarelo Um monte de carvão É... Pra mim, né, galera As armas vão compensar mais, né? Aí você vê aí Vou deixar, então, na descrição Fica melhor, né? E tem a moto aqui também Na parte de baixo Pra gente poder tá pegando O... O... Esse bloco aqui não tem nada, tá? Eu mostrei lá E aqui também Eu acho que tem mais uma glock, tá? Mais uma glockzera marota aqui, né, galera? Deixa eu colocar aqui a moto aqui, ó E agora Eu espero que tem espinho aqui na base Aqui, né? Eu não deixei, né? Ó Não tem moto Tomara que tenha espinho ali Aí eu faço o bug da morte infinita aqui, galera Eu vou ver se eu deixo o print no final O print dá pra deixar o tanto de item Que eu trouxe aqui dessa base, tá? Tomara que tenha espinho Que eu não preciso ficar morrendo de fome e sede, cara Que aí vai ser osso, tá, galera? Ficar morrendo de fome e sede aqui, mano Ficar esperando isso daqui, beleza? Então considera deixar seu likezão aí Se ficou com alguma dúvida É... Deixe nos comentários, beleza? Entra nos grupos aí Pede o link do bug da morte infinita, tá, galera? Tamo junto Grande abraço E... Fui! Valeu, galera! Sucesso! Eita, coisa boa! Eita, coisa boa! Eita, coisa boa!